Bom dia a todos do grupo do Zap, do YouTube e do Brasil. Eu vou dar uma receita de maionese. Cozinha duas batatas, duas cenouras, duas gramas de vagem com sal. Escorre e depois de frio, coloque numa vasilha para temperar. Coloca junto das legumes cozidos, uma maçã vermelha picada com casca, pica salsinha, rala uma cebola em um pouco de azeite, pasta preta. Misture em uma lata de creme de leite e duas colheres de maionese. Prove-se tem sal, depois sirva com arroz, farofa e carne assada. É muito gostosa e soborosa. Um abraço, um beijo a todos e a todas. Fica todos com Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de escrever, dar o joinha e comentar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.